O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo no ar imenso, tendo em vista a existência de coro legal, declaro aberto esta reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o Hino Nacional Brasileiro. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo no ar imenso, o Poder Legislativo e 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 o Poder Legislativo. O Vinho e Pirancas Magistlógico e o Poder Legislativo e o Poder Legislativo e o Poder Legislativo e o Poder Legislativo e o Poder Legislativo. Seu peior, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, grana, capa, salve e salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mais gentil, pátria amada. O teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Deitado eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida, teus insonios ricos, campos, tem mais glores Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os dentas estrelado Vem de comer de louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Ter a dorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Primeira parte, a ata da reunião ordinária do dia 1º de setembro de 2015 Foi encaminhar os gabinetes para a conferência Em discussão a ata Questão de ordem, senhor presidente Questão de ordem, vereador André Vieira Boa noite a todos, boa noite aos vereadores presentes, ao público presente Eu estou com a ata aqui que eu imprimi, senhor presidente Foi enviada para o meu gabinete E eu não sei, talvez tenha algum erro aqui É por isso que eu queria apontar aqui Só para o senhor me dizer se essas falas conferem realmente Em um dado momento da reunião, eu marquei aqui A ata está toda aqui As folhas que o senhor enviou para o meu gabinete Na página 2780, 2780 Tem aqui uma fala do senhor dizendo assim Tem uma fala do senhor dizendo assim Ficam falando muito aqui em democracia Democracia, para quem interessa Porque nessa Câmara Ela foi atropelada Quando prosseguiram com uma reunião sem quórum No mundo, nunca teve isso Isso que é infringir o regimento interno O senhor lembra de ter falado isso, senhor presidente? Na reunião? Falei Então, na mesma reunião Na mesma reunião Eu estou com a ata da reunião passada Na mesma reunião Tem uma sequência de falas aqui É bem no finalzinho, é rápido Diz assim, o senhor falando Senhor presidente Continue em discussão Em votação Os vereadores que concordam Permaneçam como estão Isso daqui foi no momento Em que estava sendo discutido A questão da moção de repúdio Em relação à vereadora Ângela Lima O vereador Flávio de Almeida Acabou Falou Acabou a reunião E o senhor falou isso Por que, vereador? Porque eu tinha saído Tinha, junto comigo Já tinham saído Quatro vereadores Então, tem Não, costa na ata É porque eu não tinha coro Então, o senhor falou Porque eu não tinha coro Certo? Eu não tinha coro no momento Exatamente Aí, o senhor presidente Eu gostaria que vocês Então, já estava sem coro O senhor presidente continuou Aí, o vereador Eu gostaria que vocês vissem O tipo de vereador Que tem aqui Ele se retirou Mais uma vez Para não ter coro É do feitiço Desse vereador Isso já não tinha coro Ele já tinha que ter acabado A reunião Porque a lei determina Que termine a reunião Quando não tem coro Ele não aceita a derrota Aí, ele diz Está terminada a reunião Culpa exclusiva Do vereador André Terminada É uma falta de respeito Com vocês Então, deixa eu só Colocar aqui, senhor presidente O senhor já afirmou Que o senhor infringiu O regimento interno Eu quero que isso conste em ata Porque o senhor Na mesma reunião Disse que é errado Que é infringir O regimento interno Continuar a reunião Sem coro Na mesma reunião O senhor continuou A reunião sem coro E eu quero só ressaltar aqui Que não foi culpa minha A reunião ter acabado O senhor mentiu Mais uma vez Porque para a reunião Não ter coro Se eu faltar reunião Continua tendo coro Porque são dez vereadores Para não ter coro Tem que faltar cinco vereadores Então já tinham Quatro vereadores Saídos da plenária E eu fui o quinto Então a reunião Não acabou por causa de mim O senhor mentiu Mais uma vez A reunião acabou Porque não tinha coro E ela não fica sem coro Com a falta apenas De um vereador E mais uma vez O senhor cometeu Um outro erro Que o senhor tem a obrigação De manter a ordem No recinto O senhor quis jogar Os assistentes Contra a minha pessoa Dizendo que isso É do meu feitio Eu quero dizer Para o senhor E para quem estiver Nos assistindo Que essa data Em que o senhor citou Que não tinha coro Que saíram cinco vereadores Na época o presidente Era o vereador Nélio Aurélio O senhor foi um dos Que saiu comigo Isso é prática Dessa casa Se trata de estratégia Política Quando a gente Não concorda Principalmente Quando está acontecendo Algumas coisas absurdas Como era o caso Da moção Que eu discordei E eu procurei Até fiquei em casa Procurando Isso aí porque eu não ia Votar numa coisa Que eu não vi No regimento interno Fiquei em casa Procurando Algum mecanismo Para que justificasse Aquela votação E não achei Então mais uma vez O senhor errou Mentiu a meu respeito E infringiu o regimento interno Que conste tudo isso em ata Obrigado Eu fui citado Quero dizer que eu não menti Que realmente Não teve coro Porque o vereador André Foi o último a sair Continua em discussão Em votação Os vereadores concordam E permaneçam como estão Pela ordem Senhor presidente Quero registrar a presença Dos vereadores Alessandro Luiz Bonifasto Bonifácio Perdão E do vereador Flávio Almeida E Fausto Niquini Perdão Fausto Estão registrando também A presença do vereador Fausto Niquini A ata foi aprovada Por 10 votos Leitura de correspondência 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 Do Partido Social Liberal Nova Lima 8 de setembro De 2015 A mesa diretora Da Câmara Municipal De Nova Lima Sobre a atenção do senhor Presidente José Geraldo Guedes Prezado senhor O PSL Municipal Vem através deste Comunicar que A partir desta data O vereador Gilson Antônio Marques Foi excluído De nossa listagem De filiados E portanto Ficando assim Sem legenda Informamos ainda Que tal decisão Não visa causar ônus Ao mandato Do referido vereador Permanecendo o mesmo Com o seu direito Parlamentar Expressando o respeito Por esta casa Legislativa Despeço-me Atenciosamente Presidente Luciano Vitor Gomes Vice-presidente Cláudio Luciano Cardoso Secretário Estéfano Luiz Rodrigues Tesoureiro Roberto Cláudio Rabelo E vogal Tiago Abalém Silva Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Vereador Gilson Marques Boa noite nobres colegas Boa noite público presente Queria fazer um manifesto Sobre essa carta Eu queria em primeiro lugar Agradecer o presidente Do partido Isso para mim É um sonho de consumo Eu estava aí À espera da janela E ele sabia disso Por excesso de vaidade Ele tomou a decisão Antes que eu tomasse Achando que estaria Me prejudicando Então ratifico aqui O meu agradecimento Dizendo que vou embora Muito feliz Desse partido Que só me prejudicou O tempo todo Da minha carreira Mas Também quero deixar Registrado Que manifesta Aqui minha indignação De não ter sido Contemplado Como uma justificativa Lendo o estatuto Ele está cometendo Uma arbitrariedade E eu vou Dar uma cancerinha A ele Para ele aprender A tratar os outros Com mais respeito Deixo esse recado aqui Para você Viu Luque Se estiver me ouvindo Vou te dar um pouquinho De trabalho Para você aprender A respeitar as pessoas Mas quero ratificar Que vou embora Muito feliz Porque você Para mim Nunca passou E nunca passará De um lixo Humano Muito obrigado Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Senhor vereador Que eu sou líder Da bancada Do PSL Eu gostaria De Falar com o vereador Gilson Infelizmente Na política As coisas acontecem Mas quando eu recebi A cópia da carta Senhor vereador Eu entrei em contato Com o presidente Para tomar conhecimento Do que estava escrito E ele me informou Que há 30 dias Tem procurado Vossa excelência E não tem conseguido Conversar Não rendi mais assunto O assunto acabou por aí Obrigado De questão de ordem De novo Para responder O vereador Leci É um mentiroso Porque quando ele quis Ele entrou na minha casa Por duas ou três vezes Portanto ele tem meu endereço Meu gabinete tem endereço fixo E todos os meus telefones Ele tem E semana passada Encontrei com ele No pretinho da cerveja Ali na avenida É papel dele Não ser homem É por isso que ele fez Mas isso não me incomoda não Só estou mostrando aqui Para ele Que eu estou satisfeito Porém indignado Com a postura dele Que já até era de se esperar Mas Ele vai ter que responder O porquê Isso ele não vai escapar Mas eu vou muito feliz Muito tranquilo Com muita paz no coração Questão de ordem Questão de ordem Vereador Flávio de Almeida Eu gostaria de fazer um convite A todos os vereadores Houve um pequeno problema Na nossa reunião E os ofícios não ficaram prontos A tempo Convidar todos para a reunião Da CPI amanhã Às 15 horas São as oitivas De quatro pessoas Então os senhores Se sintam convidados Obrigado Apresentação de proposições Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Vereadora Anja Lima Parece que já terminaram as correspondências Eu não sei se houve um engano Da mesa diretora No momento em que Coloca em votação Em discussão e votação Uma moção de repúdio De um partido Para uma vereadora Eu acho que houve uma inversão Eu acho que não era Era requerimento isso Isso aqui era uma correspondência Uma correspondência Do partido Uma correspondência do partido Que inclusive Ela não é nem endereçada A presidência da casa Não era nem endereçada A presidência da casa Então me causou assim Estranheza Que um partido Mande uma moção De repúdio A uma vereadora E pedindo os outros partidos Para referendar esse repúdio Através de uma votação Isso para mim Foi estranho Muito estranho E eu não encontrei Nada disso no regimento Nada disso no regimento Eu questionei Na hora que foi lida A moção Que não é endereçada Não é endereçada Nem a mim Não tem aqui De partido dos trabalhadores Para a vereadora Ângela Lima E eu perguntei Na hora Se tinha assinatura De alguém Aí foi falado Comigo Que não tinha assinatura Que estava apenas Diretório municipal Do partido dos trabalhadores Que não tinha assinatura Mas tem assinatura Tem assinatura De uma pessoa Inclusive maçom Porque na hora Que ele assina Ele coloca os três pinguinhos De maçom Então é um maçom Que assinou Essa moção De repúdio Eu só estranho É que Uma correspondência Externa Venha para essa casa Para ser votada Pelos vereadores Ou seja É pedindo O DEM Fala DEM Você Faça Você aprova Essa moção De repúdio PRTB Você aprova Essa moção De repúdio PRB Você aprova Essa moção De repúdio PSL Você aprova Essa moção De repúdio Quer dizer Não é uma moção De repúdio Do partido Dos trabalhadores Não Queria uma moção De repúdio De todos os partidos Então isso Realmente Eu fiquei assim Sem saber A razão Por que Que foi colocado Como requerimento Como requerimento Nessa casa Para serem votados Pelos vereadores Realmente Isso me estranhou Muito Só um minutinho Que eu vou dar a parte Para o senhor E antes de eu terminar Eu passo para o senhor Eu quero agradecer Hoje Ao vereador André Ao vereador Fausto Niquini Ao vereador Alessandro Bonifácio Ao vereador Flávio Que é do partido Dos trabalhadores Nós temos as nossas Divergências de ideias Mas nós nos respeitamos Então Pela sua solidariedade Tive a solidariedade Do vereador Gilson Que me ligou depois E tive a solidariedade Do vereador Do meu partido Que também me ligou Se solidarizando comigo Então realmente Eu estranhei muito Sabe E não encontrei Assim Argumentos legais Dentro do regimento Para isso Porque ele está Porque ele está A moção de repúdio Estava assinada Não sei por quem Eu não consegui decifrar Essa assinatura Mas estava assinada Então é um documento Estranho Para ser colocado Como Como Requerimento De moção Uma moção Para ser votada Pelos vereadores Mas eu agradeço Aqueles que Estiveram A solidariedade Comigo Que conhecem O meu trabalho Que conhecem O meu zelo Pelas coisas públicas Do município de Nova Lima Conhecem Eu não fiz história Eu não comecei a fazer história Ontem Não Eu já faço história Há muito tempo Há muito tempo Que eu faço história Nessa cidade Então Eu agradeço Vocês que tiveram Essa solidariedade Comigo Inclusive Saindo do plenário Para não ser votado Muito obrigada Qual a palavra Eu te passo Eu vou ser breve Vereador Obrigado pela parte Eu não estava no plenário Eu já tinha saído Eu tenho absoluta certeza Que isso não cabe Da forma que foi conduzido Pela direção da casa Consultando os vereadores Para votar Uma moção de repúdio Pode procurar no regimento Virar ele de baixo para cima Que não vai achar Amparo nenhum E nem em regimento Na Câmara Federal Ou no Senado Se faz esse tipo de coisa Lá se faz o debate Um olhando para o outro E verbalmente Se confrontam Então Mais uma Como diz o Não quero citar nome De vereadores aqui Para não dar Porque eu já estou Numa parte Sua Excelência me deu O meu antecessor Que Aliás Antecessor de sua Excelência Que falou Falou certo É mais um atropelamento Preocupa com isso não Vereador Seu trabalho é muito bom Vamos para frente Obrigado Seu presidente Antes da fala do Vereador Silvano Foi dito aqui que Inicialmente que Não houve assinaturas A moção foi assinada Pelo Vereador Silvano Aguiar E pelo diretório Diretório não Até que o Silvano Aguiar Assinou na hora Foi praticamente exigido De ele aqui Que ele teria que assinar E ele assinou Então eu não vejo Anormalidade nisso Com a palavra Silvano Aguiar Vereador Senhor presidente Senhores vereadores Público de casa Boa noite a todos Vereadora Eu Eu Tem coisas que eu Realmente não entendo Eu fui na casa da senhora Eu não ia trazer Aquela moção de repúdio Aqui não Eu fui na casa da senhora E a senhora não vai Me deixar mentir Porque nós sentamos No sofá da residência Espera que eu vou terminar De falar vereadora Nós sentamos na residência Da senhora E eu disse para a senhora O diretório do PT Quer fazer uma moção De repúdio Contra a ação Especificamente da senhora Com relação A questão das coordenadorias E a gente discutiu A senhora estava preocupada Que isso fosse uma moção Que fosse para o governo E quando eu falei Se não eles querem Que eu leia essa moção No plenário A senhora falou Silvânio Não tem problema Pode ler Eu assumo todos os meus atos E foi o que a senhora Falou lá comigo Realmente A moção Ela tem a assinatura Do diretório Não sei por que A preocupação com o maçom Eu tenho tantos maçons Que são amigos meus Que prestam tanto serviço Para Nova Lima Não entendi O porquê do maçom Mas de qualquer maneira Vai que o rapaz lá É maçom Não sei Quando eu assinei Aquela carta Vereadora Eu assinei Porque realmente Era uma moção De repúdio A uma ação Da senhora Que a gente já tinha Conversado antes Eu sou o vereador Se naquele momento Tinha algum vício Naquela moção Eu sanei ele Com a minha assinatura E eu vou falar Com a senhora Vereadora Eu não assinei Nem com inocência Não Eu assumo Todos os meus atos Eu pensei A senhora A vereadora Já sabia Que a gente ia fazer Essa moção Ela não se opôs A fazer Essa moção E eu sinceramente Não vi o problema E mais Olha Eu acho que Todo vereador Que está aqui na casa Que não queria assinar Não é problema nenhum Todo requerimento É assim A gente entra Com o requerimento aqui Se os vereadores Percebem Que não tem que fazer É moção de aplauso É moção de repúdio Repúdio Perdão É pesar Normal Está no regimento Da casa Se os vereadores Pensam Que não tem que assinar Ótimo Não tem problema Foi vencido Sai da pauta E pronto Acabou Aí Eu acho que a senhora Realmente ficou muito chateada Eu respeito Eu acho que realmente E falei isso Inclusive no dia Eu acho que realmente A senhora tem uma história Na cidade A senhora tem tudo aí Que possa Que abona a senhora A ter aquela Aquela ação Que a senhora teve Naquele momento Agora Eu não estive presente Lá não Eu não estive presente E para isso A hora que eu vi Eu falei assim Eu vou conversar Com a vereadora E a senhora falou Olha não tem problema Pode fazer A hora que chegou aqui Que eu fiz Ficou nervosa Eu não entendi Nada combinado Nada combinado Sai caro Vereadora Nada combinado Sai caro E eu fui lá Conversei Respeito a senhora Continuo respeitando O trabalho da senhora E vou voltar A falar com a senhora O que eu falei Aquele dia Eu falei Aquele dia No final da reunião O pastor André Que está muito atento Ali nas atas Eu falei Olha Nada Nada Dá o direito De eu desfazer De um ser humano Se Aí eu usei a palavra Se Porque eu não estava presente Se realmente aconteceu isso Eu acho que não foi bacana E não dá o direito De falar as coisas Que falaram ali Que foram faladas Agora eu trouxe Para o plenário Analisar E aprovar ou não Eu até acredito Que o plenário Não aprovou Porque todo mundo A maioria foi embora Então eu acredito Que o plenário Não aprovou Vitória para a senhora Olha os vereadores todos Acharam que não era certo E não aprovou Onde que está o problema Não consigo ver Não vereador Eu quando o senhor Esteve na minha casa E foi falar comigo O senhor lembra que eu Liguei para o senhor O senhor falou comigo Isso nós não devemos Discutir por telefone Eu vou até a sua casa E aí você falou assim Comigo Você vai me Ô Angela Eu vou ter que ler Mesmo contra a minha vontade Eu vou ter que ler Porque eu sou o secretário Da mesa Não foi isso? E nós conversamos E rimos Quando chegou na terça-feira Aqui O senhor falou comigo Olha Não vai ter mais emoção Pois é Não, mas eu estou só Reforçando Eu não estou querendo Desmentir o senhor Não, tá? O senhor chegou aqui na sala E falou comigo Olha Não vai ter mais emoção Nós conseguimos Ou eu consegui Que eles não fizessem emoção Então, por isso A minha estranheza Na outra terça-feira De aparecer a emoção Tá certo? Porque foi Assim Duas terças-feiras Mas Sem problema nenhum Vereador Não fique aqui Nenhuma Não fique aqui Viu, vereador Nenhuma mágoa Nenhum ressentimento Eu acho que o senhor Está no seu papel De líder Do seu partido Obrigada Que bom que a senhora Reconhece isso Era justamente Em cima dessa organização Do meu partido Que eu queria fazer a defesa O meu partido Realmente organizado Sentou todo mundo Conversou E chegou à conclusão Que deveríamos fazer E aí eu assumo Junto com o partido E por isso Eu não me acovardei Com o meu partido De assinar o documento Assinei Porque participei Da reunião E foi o que ficou decidido No diretório do partido E aí eu espero Que seja de fato E de coração O não ressentimento Porque quando a senhora Saiu ali Parece que tinha ressentimentos Quando a senhora Fala aí agora Me parece que tem ressentimentos Espero, vereadora De todo coração Pela nossa história Que a senhora me conhece Pela nossa história Que de fato A senhora tenha falado Que não tem ressentimentos Do coração para dentro Está certo E eu quero falar Para o senhor vereador Que não vai aqui Nenhuma Alusão negativa A ser maçom Ou não A única coisa Que me chamou a atenção Porque quando eu perguntei Se tinha assinatura O senhor falou comigo Que não tinha assinatura Quando Eu falei Não tinha Eu falei que eu não conseguia Ler Está em ata Eu falei que eu não conseguia Ah, isso mesmo Está na ata O senhor tem toda razão Está na ata O senhor falou Que não tinha assinatura E aí sim Aí eu olhei e falei Não, tem assinatura E é de uma pessoa Que é maçom Por quê? Por causa dos três pinguins Só isso Mas não vai aqui Nada contra A maçonaria Não Porque eu tenho muito respeito Pela maçonaria E eu tenho grandes amigos Na maçonaria Com a palavra O vereador André Vieira O vereador Falou Que nós estamos atentos A ata Deixa eu Só colocar mais uma coisa Aqui que consta em ata Também na reunião passada Relacionado Exatamente a esse caso Eu não quis participar Porque não reconheci Era um documento Era um documento Que se transformou No decorrer da reunião Em um requerimento Assinado pelo senhor Eu tive mais ou menos O mesmo entendimento Da vereadora Que era uma guerra Entre partidos Por respeito aos dois partidos Respeito muito Partido dos trabalhadores local Como respeito também O partido da vereadora Então eu não quis entrar Nessa seara Por isso Eu não quis participar E Falando A respeito Dessa mudança De um documento Que era Que era Uma correspondência E se transformou Num requerimento Eu quero dizer Que consta em ata Que o vereador Nélio Aurélio Fez a mesma solicitação Ele pediu Que o mesmo documento Se transformasse Em um requerimento dele Em relação Também não quero entrar No mérito da questão Se ele está certo Se ele está errado Estou dizendo Em relação Ao procedimento da casa Dois pesos E duas medidas O que acontece Quando ele Pega um documento Que foi encaminhado Para cá E ele sugere Com as palavras dele Que esse mesmo documento Seja apenas Mantido o mesmo texto E colocado Um novo nome E seja transformado Em requerimento E colocado em votação Do mesmo jeito Que O documento Sofreu essa transformação Com a sua assinatura Com a sua assinatura Eu entendo Que deveria Sofrer a mesma transformação Com o pedido Do vereador Nélio O máximo Sugerindo que ele Também assinasse Então Mais uma vez A casa A presidência da casa Agiu de forma errada Equivocada Porque concedeu ao senhor Um requerimento E consta em ata Dizendo que se ele Quisesse fazer isso Ele tinha Que fazer Outra denúncia Não Porque na verdade Era um requerimento Que se transformou Era uma Correspondência Que se transformou Em denúncia Então do mesmo jeito Que aconteceu Com o vereador Silvano Deveria ter tido O mesmo procedimento Se seria aprovado Se não seria Aí é outro caso Mas o procedimento Foi errado Dois pesos Duas medidas Obrigado Apresentação De proposições Solicita O senhor secretário A leitura Do projeto de lei O 1533 Barra 2015 Autoria do poder executivo Que extingue E promove A fusão De secretarias Transforma Coordenadorias E dá outras providências Excelente Oficio de número 60 2015 Excelentíssimo Senhor presidente Da câmara municipal De nova lima Considerando O disposto No artigo 15 Ciso 2 Do regimento Interno Desta igreja Casa Solicito A apreciação Em regime De urgência Através De convocação De sessões Extraordinárias Quantas Forem Necessárias Diante De necessidade De discussão E aprovação Do projeto De lei Que extingue Promove A fusão De secretarias Transforma Coordenadorias E dá outras providências Enviado Anexo A mensagem De número 17 2015 Na oportunidade Apresentamos Protestos De elevado Apreço E respeito Atenciosamente Cássio Miami Júnior Em caminho Projeto De lei Número 153 2015 A comissão De legislação E justiça E quero informar Nesta noite Que Este projeto Terá uma economia Apenas 200 mil mensais Leitura de pareceres Inexistentes Segunda parte Discussão E votação De projetos Projeto De lei 1530 Barra 2015 Autoria Do vereador Leci Campos Que dá Denominação A logador Público Que menciona E contém Outros providências Rua Valmir Nazaré Bairro Oswaldo Barbosa Apenas 2 Em primeira E única Votação Em discussão Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Por 10 Votos Em caminho Projeto Decreto Legislativo 1530 Barra 2015 A sanção Projeto Projeto De lei 1531 Barra 2015 Autoria Do poder É só Para retificar Projeto De decreto Projeto De lei O 1530 Projeto De lei 1530 Barra 2015 Projeto De lei 1531 Barra 2015 Autoria Do poder Executivo Que dispõe Sobre a Política Municipal Dos direitos Da criança E do adolescente Em sua primeira Votação Em discussão Com a palavra Vereadora Angela Lima Discutindo Com o Vereador André A respeito Desse Projeto A gente Sentiu Necessidade De a gente Convidar Para vir aqui Conversar Conosco Algumas dúvidas Que a gente Teve Com o Presidente Do conselho Da criança E do adolescente Então eu gostaria De pedir vista No projeto Concedido A vista Da vereadora Angela Lima Terceira parte Discussão Votação De indicações Moções E requerimentos Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Vereador André Vieira Senhor presidente Eu recebi Uma correspondência No meu gabinete No meu gabinete Me informando Sobre A A demissão Do funcionário César Antônio Santos Nomeado No cargo De assessor De controle Interno Da casa Eu não sei Por que eu recebi Essa correspondência Porque O senhor só tem Que me informar A respeito do meu gabinete Funcionários do meu gabinete Funcionários Da câmara É O senhor tem a liberdade Se o senhor é o presidente Cumprindo ou descumprindo a corte O senhor tem a liberdade Para mandar embora E admitir Quem o senhor quiser Isso é a prerrogativa Do presidente Então Eu fui comunicado Sobre a demissão Do 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 César Santos Que era Que era É o controlador interno Eu digo é Porque o senhor não poderia Ter mandado ele embora Porque César Santos Ele teve um Não sei se Ele faltou E na verdade Ele faltou Ele não tinha nem como justificar Porque nem eu sabia Nem os amigos dele Eu sou um amigo De César Santos E nem eu sabia Que ele estava internado Ele teve uma crise De De Problema renal Deve que se submeter A uma cirurgia Estava internado E enquanto ele estava internado O senhor O demitiu Talvez achando que Ele estivesse faltando Então Eu só queria informar isso Entendeu Inclusive ele protocolou Hoje o atestado médico dele Eu queria só informar Que foi cometido um equívoco O senhor demitiu Um funcionário Que estava de licença médica E eu estou falando isso Porque eu fui informado Do meu gabinete E eu não precisava Ser informado Do meu gabinete Obrigado Eu quero dizer Que eu não estou equivocado Pelo fato De Não ter apresentado O atestado médico No RH Eu não adivinho Eu não estou Estou errado não Eu não estou dizendo que você está errado não Eu estou apenas explicando Moção de pesar Moção de pesar Moção de pesar Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes Presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Lima Maria Ângela Dias Lima Pereira Vereadora que subscreve o presente instrumento Venha a presença de vossa excelência Requerer que depois de percorridos trâmites regimentais desta casa Faça encaminhar uma moção de pesar Faça encaminhar uma moção de pesar aos filhos da senhora Aracy Caroline de Andrade Esposa do ex-vereador e ex-presidente desta casa José Alves de Andrade Falecida no dia 21 de agosto de 2015 Justificativa A senhora Aracy Caroline de Andrade Foi casada com José Alves de Andrade Popularmente conhecido como meio quilo Com quem teve dois filhos Itamar de Oliveira Alves E Glaucia de Oliveira Alves E faleceu no último dia 21 Deixando muita saudade Em 28 de agosto de 2015 Assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira Em discussão, requerimento Em votação Vereador concordo, permaneço como estão Aprovado, 10 votos Próximo requerimento Vereador André Vieira Requeiro à mesa Após ouvir do duto plenário Na forma regimental vigente Solicitar o contrato E todo o processo licitatório Desta casa Com a TV Banqueta Justificativa Senhor presidente Nobres colegas Esta iniciativa Busca atingir os princípios Da transparência e publicidade Visando averiguar as denúncias Apresentadas pelo jornal A Notícia Observação Segue denúncia em anexo Pelo exposto Solicito aos nobres colegas A aprovação Desta propositura Em 8 de setembro de 2015 Assinou o vereador André Luiz Vieira Senhor presidente Eu gostaria que fosse lido A Deixa eu colocar em discussão A justificativa A justificativa A justificativa está atrás A justificativa foi lida pelo Pelo secretário Eu gostaria que fosse ler O texto que justificou Que eu acrescentei no Em discussão O requerimento Senhor presidente Eu como vereador Desta casa Estou solicitando Que o meu requerimento Seja lido na íntegra Inclusive com O que originou a denúncia O requerimento foi lido na íntegra Não foi Não está sendo Quero que fique registrado O presidente está sendo lido na íntegra A justificativa Não Não foi lida não Senhora Senhora não foi lida não Deixa o presidente falar Por gentileza Que a senhora A senhora é só assessora Por gentileza A senhora não é vereadora não Eu estou com a palavra Tá, mas ela está respondendo O senhor já falou Ela não é vereadora Ela não é vereadora Vereador Eu estou com a palavra Então fale o senhor Eu falo a hora que eu quiser Se eu não mando em mim O senhor está me atropelando O senhor vai falar E vai cumprir com as suas obrigações O senhor está me atropelando Com as suas obrigações O senhor vai falar O senhor não é dono da casa Desde o dia que eu sentei nessa cadeira O senhor tenta me atrapalhar Me atingir aqui Eu quero só que o senhor faça a coisa certa Eu estou com a palavra, vereador Quando o senhor falou Eu fiquei quietinho aqui Mas o senhor está descumprindo o regimento O senhor tem a obrigação de cumprir o regimento O senhor está atropelando O senhor tem a obrigação de cumprir o regimento O senhor está muito equivocado O senhor está pensando que o senhor está acima da lei Em votação, requerimentos, vereador Eu concordo, permaneço com o gestão Aprovado, 10 votos Senhor presidente Questão de ordem Mais uma vez Desculpa, 8 votos Questão de ordem Eu quero Eu sou o autor do requerimento Posso falar sobre o requerimento? Próximo requerimento Eu posso falar sobre o requerimento? Eu estou pedindo questão de ordem O senhor já falou O senhor já falou Eu estou pedindo questão de ordem O senhor não vai me dar questão de ordem Questão de ordem Dentro do requerimento Dentro do requerimento Deixa eu explicar aqui uma coisa Que é bom que fique bem claro Eu admiro muito o trabalho da TV Banqueta Acho que é um trabalho excelente Admiro muito o Fred Mas como se fala tanto em transparência nessa casa A gente ouve muito burburinho Pela cidade, por onde a gente vai A gente está ouvindo muito falar acerca do contrato Eu acredito que está correto o contrato Mas acredito pela indonidade das pessoas que estão envolvidas Mas, como vereador, eu me sinto na obrigação de averiguar Uma vez que essa casa tem uma CPI instaurada Por conta de denúncia de jornal Essa casa instalou uma CPI em cima de uma denúncia no jornal Então me surpreendeu uma denúncia do jornalista José Cleves Do A Notícia Onde ele faz aqui uma série de colocações Questionando o contrato da TV Banqueta com essa casa Que é de 40, segundo ele aqui De 40 mil mensais Então eu gostaria que esse contrato chegasse em minhas mãos Para que a gente pudesse analisar e verificar Se não tiver nada de errado, tudo certo Tranquilo Embora que as decisões nessa casa são tomadas sem consultar Parece monarquia Embora que se procurasse conversar com a gente O Estado oferece Existe um programa federal Da Câmara Federal Que oferece TV Câmara Parceria com TV Câmara Até gratuito Obrigado Eu vou dar as devidas explicações Sob o contrato da TV Banqueta No grande expediente Mas quero dizer Que esse contrato está legal Inclusive A documentação está no Ministério Público Aqui Comigo Todos os contratos Todas as contas pagas Passam Vou repetir pela última vez Passa para o Leandro Leandra Dominguez Tesoureiro Estava na prefeitura 40 anos Doutora Delma Por mim E para Reis e Reis Senhor presidente Como vice-presidente dessa casa Estou com a palavra O senhor não pode falar não O senhor não me atropela não O senhor tem que me passar a presidência E pegar a palavra O senhor está cometendo outro erro Eu peço a presidência O senhor está cometendo outro erro Em certos casos O senhor está achando que o senhor manda aqui? Mando Dependendo eu mando Dentro do regimento interno Dentro do regimento interno O senhor tem a obrigação de me passar a palavra E pedir a palavra Então peço a palavra Pronto O senhor quer? Peço a palavra Dependendo do assunto Eu posso falar Sem passar a presidência do senhor Não, o senhor não Para o senhor falar como vereador O senhor tem que passar Estou pedindo a palavra Sabe o que o senhor quer é isso? O senhor está pedindo a palavra A questão de ordem? Concedida a questão de ordem Ao vereador José Geraldo Guedes Eu quero dizer Para o povo de Nova Lima Que os milhantes Contratos já feitos nessa casa Não foi O contrato Foi feito Pelo ex-presidente Nélio Aurélio Com a TV Banqueta Só que era tape Vocês querem assistir tape Ou querem assistir direto? Vocês querem assistir tape De um futebol Ou querem assistir O futebol ao vivo? Então A TV Banqueta Está mostrando Tem uma audiência grande Está mostrando Quem é quem aqui Na câmara A TV Banqueta Está mostrando Qual o vereador Que realmente Está trabalhando Para Nova Lima E quem Não querem Alguns não querem Trabalhar para Nova Lima Estão tentando Tumultuar Aqueles que querem trabalhar Então eu vou falar Não tem problema nenhum Pode pedir O senhor pediu amanhã O senhor vai receber Em mãos Porque aqui não tem Então Volto a repetir O ex-presidente Nero Fez o contrato Nós Só ampliamos O contrato Passando ao vivo Que eu acho Que é uma grande coisa Era de quanto? Passou para quanto? Eu estou com a palavra Estou com a palavra Então É No grande expediente Eu darei As devidas explicações Questão de ordem Parece que ouviu Meu nome aí Sim Diz que o senhor O senhor tem que me Devolver a palavra Seu presidente Vereador Vereador O senhor tem que me Devolver a palavra Eu vou responder O vereador Nero Ainda continuo com a palavra Eu não O senhor não Passou a presença Para mim Vereador Nero Eu estava Parabenizando o senhor Pelo fato De o senhor Ter feito O contrato Com a TV Banqueta Que é uma das melhores coisas Só que O contrato com o senhor Era tape E hoje É direto Ele estava Elogiando Nós temos Que mostrar Quem é quem Aqui direto O senhor está de parabéns Por ter iniciado É E não vou prolongar mais É No grande expediente Eu vou Dar as revistas Explicações Questão de ordem É Quero dizer Continuo Eu vou dar ao senhor Questão de ordem Eu continuo É Dizendo que Aqui Não tem problema Passam por seis Cinco pessoas Mais uma firma Então Pode averiguar Pode fazer o que quiserem Entendeu Aqui comigo Não vai ter problema Problema de Desvio de verba Desvio do dinheiro Eu estou aqui Há 22 anos Duvido Fico fofocando Com meu nome Para a rua fora Vou processar E não estou com medo não Não estou com medo não Vou agir aqui Sem injustiça Mas Terão Que Cumprir As ordens da Câmara Eu estou sendo atropelado aqui Desde janeiro Eu estou aguentando Eu sou forte Eu não tenho rapidez com ninguém não Pode vir em cima de mim E vou Mais Vou dizer mais Qualquer Tudo Tudo que Tem acontecido aqui em Nova Lima Eu estou denunciando Nos órgãos competentes Com a palavra A palavra é a do Gilson Marcos Eu fui citado Eu fui citado Eu fui citado Foi até bom ouvindo bem o nome aqui na praça Na verdade Eu não vou entrar nesse mérito aí Desse segundo contrato Porque isso aí é muito fácil Isso não precisa ficar se discutindo Se pedir o contrato Isso é documento público Libera e acabou Claro Agora o contrato que eu fiz Anterior Ele Só deixa bem claro Ele não foi feito Direto Porque a NET Não chegava em dezembro Até dezembro em Nova Lima Ela passou a chegar depois De janeiro Porque senão Eu teria também Feito direto E só dando essa explicação E dizer que esse debate no plenário Ele é muito saudável Mas quando começa a calúnia daqui e dali Isso não leva a nada Leva documento Pede documento Eu sei que a administração da casa Ele não vai negar documento Porque na minha época eu não negava Documento pra mim saia no mesmo dia Tinha pessoas que chegavam no corredor e falavam Ô presidente Não quer me sondar um documento Até agora Documento público é pra entregar na hora Pra qualquer cidadão Principalmente pra cidadão O vereador ainda pode esperar Mas cidadão da rua não Cidadão de Nova Lima Ele precisa do documento na hora E toque e vê lá Se tiver errado tá Se não tiver Se tiver certo tá ótimo Só isso Acabou Questão de ordem Sr. Presidente Questão de ordem Vereador Gilson Marques Eu queria dizer uma Pequena coisinha Acho que essa casa Ela tem se arrastado Nos últimos dias Por personalizar as coisas Acho que a divergência política Ela existe E ela tem que existir mesmo Eu por exemplo Tenho algumas divergências políticas Com o senhor presidente dessa casa Aqui em plenário Não tiro o respeito da nossa história Da nossa amizade de antes Com todo o respeito da idade Que só tem idade pra ser meu pai Acho que essas coisas não podem ser perdidas Aqui no plenário Aí você pega por exemplo Se tem a irregularidade Na licitação Nessa coisa Já foi ofertada a denúncia Lá ao Ministério Público Acho mais do que justo Que apure E que condene os culpados Se houver Mas o que não pode É por exemplo Pegar uma pessoa Igual o Fred Que nunca me deu nada não Todos os anúncios Que eu fiz lá Eu paguei No prazo combinado Paguei a vista não Mas paguei no prazo combinado Devo a ele nada No seu obrigação Mas não é justo Você pegar no calcanhado De uma pessoa Que está trabalhando Que está fazendo um trabalho bonito Transparente Por uma Intriga pessoal Então eu acho que A gente podia Aprender a separar Essas coisas aqui Pra gente trabalhar Um pouco menos carregado Esse ambiente nosso Tá a mesma coisa Boi quando vai pro matador Ele já começa a tremer Quando entra na porta da câmara Tá um troço esquisito demais Sabe? Essa é a minha opinião Ela continuará sendo Enquanto Eu tiver essa cadeira Aqui nessa casa Queria o seu presidente Pedir o seu permissão Pra fazer mais um comentário Zinho pequeno Na semana passada Posso? Lógico Na semana passada Quando eu saí dessa casa Teve um dos nossos colegas Que disse Olhando pra minha cadeira Que bom Que o povo Novo Alimense Tá assistindo Vereador dizer Que nós somos culpados Que essa resposta Virá nas urnas Eu espero que essa resposta Venha nas urnas Porque nós não temos culpa Queria ratificar Eu queria ratificar a minha posição Insistentemente De algumas coisas E por sinal de muitas Nós temos a chamada Culpa 5 E que bom Que os Novo Alimenses Assistem isso Assistem Para ver com os próprios olhos Que muitos Que disse aqui Que sabia Que já brigou com o prefeito Pessoalmente Que já conversou com ele Que mostrou na informalidade Mas que não havia ofertado Denúncia Nem concordado com denúncia Nenhuma Até chegasse ao limite Qual é o limite? Povo Novo Alimense Eu queria falar isso Para o povo Novo Alimense O limite Foi as demissões Dos apadrinhados Esse foi o limite Para as denúncias Chegarem nessa casa Da ira Da revolta Eu não estou dizendo Que o prefeito É inocente não Eu não estou aqui Para inocentá-lo não Eu estou dizendo Que o limite Da tolerância Foi as demissões Porque não falou isso Antes Então Povo Novo Alimense Prestem atenção Muito obrigado Sr. Presidente Com a palavra O vereador Flávio de Almeida Bom Sr. Presidente É Às vezes a gente olha Para casa A gente Tem até vontade De entrar de baixo Da mesa Porque Essa casa Ela está Ela está Se perdendo Está se perdendo Da verdadeira função dela Que é a qual Defender o povo Essa casa É a casa do povo É onde as pessoas Acreditam Que encontram o refúgio É onde as pessoas Acreditam Que vai ter uma solução Então eu Tenho visto as reuniões Hoje eu fiz Na porta Quando as pessoas Perguntaram para mim Está vindo para a reunião Eu disse Eu nem sei se vai ter reunião Porque cada terça-feira É um embate Outro embate E vai virando um negócio Que a gente não sabe Aonde vai parar Nas urnas Eu não vou dizer Que vai parar Porque a gente sabe A prática Desse país Qual que é Nem sempre acerta Quando vota A gente sabe também A prática Dos nossos políticos Qual que é Então eu espero Que nós Aprendemos a lidar Com as nossas diferenças Que a gente aprenda A olhar um para o outro E dizer O que pensa Mas Acho que não precisa vir aqui Eu acho que isso Isso torna Isso eu tenho olhado Para alguns Que passaram por essa casa E eu me pergunto Aonde foi que a gente Que a gente se perdeu Outro dia eu ouvi um vereador Dizer que é daqui Até o Senado É assim A vergonha É que é daqui É o Senado Porque nós Não preocupamos Em lidar com as nossas diferenças A gente Quer brigar 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 E faz uso De uma TV Que está levando ao vivo E para mim Encerrar Seu presente É só para mim dizer Que eu tenho olhado Para o Fred Eu lembro Quantas e quantas vezes Fred vinha a luta A luta para defender O jornal dele Para defender O trabalho dele E dizer que Sobre este contrato Quando saiu no jornal Eu me preocupei Porque eu me preocupo Em fazer A minha função valer Eu me preocupei Em somar o minuto De uma transmissão ao vivo E fui somando E fui olhando também Fui entrando Nos próprios Contratos Porque essa é a minha função E graças ao bom Deus Eu não vi Momento nenhum E minuto da sua transmissão Nenhuma Da TV Banqueta Eu vi o aumento De nada Eu vi o O que se cobra aqui Se cobra em qualquer outro lugar E dizer que Incrível Nunca Eu nunca Dependi de favor De jornal nenhum Nunca Eu sou um cara Que eu lido Com todos eles Eu e o vereador Flávio Eles são donos de jornal Mas é Dizer que nós Temos que ter A preocupação Com o outro Nós temos que ter A preocupação Como que o outro Vai se sentir Eu encontrei com o Fred O Fred estava Num estado emocional Que Eu nunca vi ele Num estado que ele estava O dono Da TV É dizer que Que deste vereador Quando vem qualquer denúncia Em qualquer jornal Eu olho Olha Eu preocupo E hoje eu disse pra ele Eu olhei Olhei tudo que o senhor tem feito De perto E vou dizer pro senhor Eu não encontrei Enquanto vereador Ao fiscalizar Nada que desabone A sua conduta Dizer que o senhor Continua com o seu trabalho Eu acho que A TV A TV Pra este vereador Tem sido Algo brilhante Porque já que eu não vou Em festa pública Já que eu não estou Em todos os lugares Então a TV Nos leva A muitos lugares Que a gente não pode estar Então dizer que o senhor Continua com o seu trabalho E que este vereador Fez o papel dele Fiscalizei Olhei E não encontrei nada Que desabonasse a conduta do senhor Nem de momento nenhum De qualquer outro tipo De documento Nesta casa Obrigado presidente Seu presidente Questão de ordem Seu presidente Questão de ordem O Leci pediu primeiro Questão de ordem Vereador Leci Campos Continuando as palavras Do colega Vereador Flávio Eu queria reiterar Também as palavras Do vereador José Guedes Pelos cumprimentos Ao vereador Nélio De ter feito Senhor vereador Nélio Reiterando aqui Os cumprimentos A vossa excelência Pela iniciativa De trazer o trabalho Da transmissão Das nossas reuniões Através Do TV Banqueta E agora Com o novo presidente Vereador José Guedes Fazendo a transmissão Ao vivo Eu sou inúmeras vezes Elogiado na rua Pela postura da Câmara De fazer Esse trabalho De transparência Na apresentação Das reuniões E Muitas pessoas Ainda dizem assim Toda terça-feira A partir de 18 horas Ligo minha televisão Ou ligo meu computador Para assistir A transmissão da Câmara Então eu acho Que realmente A população A comunidade Tem gostado muito E principalmente nós Que somos Fomos eleitos Para representar A população Então a população Realmente está recebendo Em casa As informações Obtidas Legais Aqui do nosso legislativo Questão de ordem Seu presidente Questão de ordem Vereador André Vieira Eu fiquei muito feliz De ver a presença Do Senhor O senhor Atero Que é Também responsável Por um jornal De grande circulação Dentro da cidade Chegou no momento Oportuno Por quê? Porque O senhor Atero Uma semana atrás Foi chamado aqui Para ser ouvido Acerca da CPI Que investiga O desvio De milhões Da prefeitura E assim que saiu A notícia No jornal O senhor Atero Foi o primeiro A chegar para mim E falou assim Eu quero ser o primeiro A ser ouvido Ele falou para mim isso Eu quero ser o primeiro A ser ouvido E eu também Quando eu falei aqui Sobre a denúncia Que não foi minha Saiu no jornal Da mesma forma Saiu no jornal Parece até que Eu estou denunciando Ou estou acusando O Fred Está fazendo alguma coisa Irregular Eu até falei Que eu acredito Que o contrato Está correto Mas nós não estamos Falando aqui De amizade Uma coisa é a minha amizade Com o Fred Eu considero ele muito Como considero o senhor Atero Se eu estivesse A frente da CPI Teria sido chamado Também para ser Investigado do mesmo jeito Nós estamos falando De dinheiro público De dinheiro público O sujeito apresentou Denúncias aqui Falando de coisas Que eu desconheço Eu estou confiando No que o presidente Está falando Não sou consultado Para nada Por isso que eu falei Se eu fosse consultado De repente teria Até algumas ideias Mas como eu não sou consultado Então Por isso é que eu preciso Dos documentos Como o senhor mesmo Falou Vereador Flávio O senhor foi lá E averigou É o que eu quero fazer O senhor fez O que eu estou querendo fazer Só que De repente o senhor já teve Acesso ao contrato Eu ainda não Então eu estou pedindo Para que fique transparente Que realmente Porque para mim É uma beleza É uma maravilha A TV Banqueta Eu mesmo Me beneficio Muito dela Também A semelhança Do que o vereador Olesial Viscampos falou Eu sou abordado Várias vezes na rua Por conta da TV Banqueta Que as pessoas assistem Realmente em casa Eu já elogiei aqui Várias vezes O Fred Mas uma coisa É uma coisa Uma coisa É a amizade Que eu tenho Com o Fred E eu posso ter amizade Com qualquer um aqui Agora Outra coisa É o dinheiro público Então Dinheiro público Eu gostei muito Da fala E eu tenho certeza Que o Fred Pensa da mesma forma Não existe problema nenhum Que fique bem claro Que eu não estou aqui Fazendo nenhuma ação pessoal Porque eu não tenho nada pessoal Contra o Fred O que eu estou falando É que a notícia saiu E a gente não pode ficar De olhos vendados Uma vez que sai a notícia Como saiu também Várias vezes Acerca da gente Falando que a gente Recebe 40 milhões E tal E que a gente sabe Que às vezes é mentira Mas qualquer pessoa Pode denunciar E qualquer pessoa Pode investigar Está tudo aberto Os documentos da casa Como o vereador Nelly falou Eles têm que estar disponíveis Não só para esse vereador Mas para toda a população Fique bem claro isso Não tem nada contra a TV banqueta E também Não tenho medo de falar Porque é imprensa Isso daí é Quem pensa Quem está em casa assistindo Já que é para falar Com a TV banqueta Quem está em casa assistindo Sabe exatamente Que nós estamos falando aqui É de dinheiro público É de dinheiro público Nós não estamos falando De amizade aqui não Amizade é uma coisa Dinheiro público é outra Então eu respeito O Fred E como se chegar aqui Alguma acusação grave Contra qualquer vereador aqui Nós como vereadores Mesmo sendo parceiros Mesmo sendo companheiro Aqui de trabalho Nós temos obrigação De investigar Como ele suspeitou Então que seja averiguado Quem não deve Não teme Senhor presidente Eu fui citado Consigo da parte para a senhora Realmente eu estou estranhando Esse debate Realmente Foi um requerimento Que foi feito Pelo vereador André Baseado em uma notícia De jornal A mesma notícia Um mesmo instrumento Que abriu uma CPI Nessa casa Abriu uma CPI Nessa casa O que está me preocupando É que toda denúncia Que chegar aqui nessa casa Nós vamos abrir CPI? Colocou no jornal Nós vamos abrir CPI? Então isso está me preocupando Sabe? E eu acompanho algumas notícias Do jornal Folha de São Paulo Estadão A jornalista Eliane Cantanhede Que escreve no jornal É o tempo Ela foi levantando uma hipótese Vocês já imaginaram Lava Jato Chegar nos municípios? Mas vai ter muita gente correndo Mas muita gente correndo Mesmo Mesmo Muita gente correndo Então está lá no Senado ainda Está lá na esfera Federal Mas já imaginaram Chegar Nos municípios E começar a vasculhar Muita coisa Então aí a gente fica assim Haja água Haja água Então isso Isso é que a gente tem que preocupar Eu tenho certeza Vereador Que a sua solicitação Só vai referendar O contrato Da TV Banqueta E eu afirmei isso O senhor afirmou isso Eu conheço o Fred Pequeno Foi meu aluno Conheço o Fred Pequeno Então eu sei Da 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 seriedade Do trabalho dele Eu sei da seriedade Do trabalho dele Mas não vi nada De ofensa A TV Banqueta Ao jornalista Fred A sua solicitação Não vi nada De estranho Só para Só para deixar claro Obrigada Só para deixar claro Eu fui o principal Acusador Dos desmandos Do Do governo Da atual gestão E no dia Em que foi Instaurada A CPI Aqui No dia Em que foi solicitada A CPI Está registrado Em ata Eu Mesmo Querendo A CPI Concordando Falei que votaria Qualquer hora Para que se firmasse A CPI Eu disse bem claro Que eu entendia Que ela não deveria Ser criada A partir da denúncia Mas Se for pedido A gente vai Investiga Não tem problema nenhum E é exatamente isso O que a senhora falou É exatamente O que eu penso Eu acho que seria errado Eu chegar aqui E falar Vamos abrir a CPI Vamos fazer Que essas coisas Que não podem acontecer Qualquer denúncia Que chegar nessa casa Virá Uma CPI Não que aquela Seja uma denúncia Qualquer Dos desvios Dos 300 Dos 30 milhões Mas o meu procedimento Aqui Muito pelo contrário Eu acredito Que eu estou fazendo Até um benefício Para a TV Banqueta Se não for entendido Dessa forma Aí eu só lamento Eu só não posso Mudar o meu jeito de ser Eu acredito Que eu estou fazendo Um benefício Mas se não tiver Peço desculpa Mas vou continuar Sr. Presidente Eu fui citado Por gentileza A palavra O vereador Flávio de Almeida Sr. Presidente É só a gente É só a gente Reforçar a fala É que Em momento nenhum Eu disse De amizade Com o Fred Até mesmo Que eu sou um homem De poucos amigos Sou conhecido Como o cara grosso Da câmara Então O cara fechado É Eu conheço o Fred A gente nunca sentou junto A gente Nada disso Não tem estilo Eu disse Que eu fiz O meu papel De vereador Que eu fui ver Os documentos Como os documentos É público Foi isso que eu quis dizer É só a gente Descer lá embaixo Não tem que ter documento Nenhum aqui Que seja Que não seja Que o vereador ver Então eu fui ver Uma vez Que é a minha função E como estou Presidindo uma CPI Então eu fui acompanhar Eu só quis Só dizer Das coisas que eu vi Se a gente também For impedir De dizer aquilo Que eu vi Está errado Então eu dizer Para ele Que ele continua Que ele está no bom caminho Que ele não cobrou Nada mais E nada menos Dessa casa Não sei o que ele cobra Em qualquer outro lugar Foi só isso Como faria Para qualquer outro jornal Dessa cidade E enquanto presidente De uma CPI Todos que sentem Aqui na cadeira Têm o meu respeito É isso Então eu acho Que é só a gente dizer Aquilo que pensa Ou então a gente Tem que ficar coado Vocês vão Vão se brigando Um com o outro A gente tem que ficar A gente tem que ficar coadinho Eu não sou assim não Eu digo aquilo que eu penso Respeito todo mundo Até que me respeite Obrigado Senhor presidente Pela ordem Pela ordem Vereador Fala um pouco Niguini Boa noite Novos vereadores O público Compõe as nossas galerias Eu Tenho o Nelo Aurélio Como meu amigo Ele mexe Tomando uma cervejinha E na época Que o senhor Fez o contrato Com a TV Banqueta Não sei se o senhor Lembra Eu até Parabenizei Pela sua Pela sua iniciativa Gostaria também Que hoje Ao vivo E a cores Para a TV Banqueta Parabenizar o senhor Também Senhor presidente Obrigado Por ter mantido Esse contrato E E mesmo Porque agora É Está transmitindo Transmitindo Nossas reuniões Ao vivo E Acho também Muito importante O requerimento Do vereador André Vieira E acho mais importante Ainda Para o Fred Para a TV Banqueta Pelo seguinte Para acabar De uma vez Com esse Disse Me disse Com essa conversa Fiada Que anda pelos corredores Porque já me procuraram Também a respeito Do contrato Da TV Banqueta Que a TV Banqueta Está ganhando Tanto Então hoje Eu tive uma conversa Com o Fred Eu achei muito interessante Porque ele me mostrou Eu não sabia Que em cima De 30 segundos Não é isso Cada E os valores Ele me apresentou Algumas planilhas lá Planilha até federal Estadual Que realmente Os valores Não tem nada Não vi nada de mais Sendo cobrada A Câmara Municipal De Nova Lima Então eu acho Que é bom Para ambas as partes Para nós Da Casa Legislativa E Para o presidente E também Para a TV Banqueta Principalmente Para a TV Banqueta E nós estamos Aqui Exatamente Para isso Denúncias Nós vamos ter Aqui todos os dias Eu só acho Que também É o seguinte Acho que nós Deveríamos Diminuir um pouco Algumas mágoas Assim se eu posso dizer Entre nós Vereadores Nós somos um Colegiado E eu canso De dizer isso Acho que todo dia Que nós chegássemos Nessa Casa Legislativa Eu acho que nós Tínhamos antes Ter ali na Antessala Uma conversa Para evitar Muita coisa Que foi falada Aqui hoje O tempo O tempo vale dinheiro Custa dinheiro Então muita coisa Que foi falada Aqui hoje Eu acho que não Precisaria De ter chegado A esse ponto Está certo? Todo dia Sempre eu comento Falo Amigos Nós estamos aqui Um grupo de vereadores Então Eu Para encerrar Outro dia Até brinquei aqui Que é bom ter um médico Aqui para cuidar Dos vereadores Porque Estou vendo que Qualquer dia Vai ter algum Passando mal aqui E eu vou ter que atuar Aqui na minha área Vereador Muito obrigado Vereador Eu fui citado Citado pelo vereador Qual a palavra Vereador Né, Laurel Só lembrar Vereador Fausto Que Sua Excelência Lembrou Recordou No sábado A cervejinha Podia falar Que nós Estava conversando Realmente Aqui é transparência Vereador Realmente Transparência Com cerveja Também Vereador Realmente Eu levei nove meses Para assinar o contrato Com a TV Banqueta Eu tinha Eu tinha Eu não A casa tinha E eu tive o prazer De trabalhar com a Juliana Que era conhecida E hoje já trabalha na prefeitura Jornalista formada Capacitada E ela Chegou Chegou a uma conclusão Bem antes Uns quatro Cinco meses Que era um bom negócio Mas mesmo assim Ainda demorei muito Para me não errar E eu fiz E levei nove meses Fiquei satisfeito De sair da casa em dezembro Fiquei satisfeito Porque já estava rodando Fiquei muito feliz Com isso aí Agora Esse Esse parlamento aqui A discussão Ela tem que ter mesmo Ela tem que ser respeitosa Porque não tem jeito Se a gente Num projeto Não se discutir Um com o outro E chegar a uma conclusão Isso aí vai ter sempre O que falta Às vezes Na palavra E no diálogo Aqui é o respeito Porque isso Não tem como Você vir para um parlamento E você Isso aqui Só é diferente De Brasília E das pessoas lá Porque lá tem mais dinheiro E lá a cidade é maior E tem mais deputados E tem mais Mas o conteúdo O problema aqui É quase o mesmo Só é pequeno Desse tamaninho E a corrupção não muda Lá é grande Aqui vai diminuindo Chega aqui também Está achando que aqui não tem Tem também E vai por aí afora Discutir Nós vamos sempre discutir aqui Agora Recomendo que seja sempre respeitoso Uma discussão com outra Eu, esse vereador, por exemplo Não desrespeito a ninguém Eu sempre procuro fazer Com maior lisura E discussão com respeito E até acho Que o TV Banqueta Não tem Que tivesse Na minha opinião Que tivesse Eu não estou falando Que isso tem Que tivesse Alguma irregularidade Ele é o menos Que tem que ser penalizado A casa É que tem que saber Se ela fez certo Ou errado É ela que tem que saber Ele é o empresário Do lado de fora Está no papel dele Está vendendo o produto dele E é assim que são as coisas O vereador André pediu Ele entende Que ele tem que pedir E o documento público Tem que sair Sabe como é que tira a dúvida? Saindo para o vereador André Ele olhando Chegando à conclusão E acabou É assim que funciona Um poder público Mas às vezes Nem sempre o poder público anda Às vezes Por uma pincuinha O cara não quer Ele soltar o documento O outro de lá não quer O outro de lá não quer O outro de cá não quer E vai por aí afora Eu posso te dizer Viu vereador Obrigado pela parte Estou terminando Estou finalizando Eu fiquei quatro anos Nessa casa Eu nunca Nunca Duvido que algum de vocês Sentado nessa cadeira Falou que eu Prendi um documento público aqui Fui devastado aqui dentro Há os meus quatro anos Não acharam nada E ainda estou doido Para os outros Qualquer um ainda Pegar meus quatro anos Dá mais uma limpada Nela Ver se acha alguma coisa Às vezes acha lá Obrigado pela parte Vereador Eu quero dizer que Para finalizar esse assunto Foi discutido Muito discutido Quero dizer que O vereador André Vieira Fez a solicitação hoje E amanhã Ele terá os documentos Em suas mãos E quero dizer Que aqui Nós negamos documentos Para ninguém Desde que a pessoa Seja séria Tem pessoas Que Eu não vou alongar aqui O Fred Fez uma denúncia Gravíssima Sobre Um ex-funcionário Da Prefeitura Ele Parece que Nessa leva Ele foi despedido Então fez uma denúncia Gravíssima Sobre a pessoa E sabe de quem eu estou falando Essa pessoa Que veio Pedir documentos Aqui No dia Que eu falei Que o documento Estava disponível Porque nós temos Trabalho aqui Não é pedir Hoje Amanhã Às vezes não dá Nós temos Muito trabalho Então o dia Que eu falei Com a pessoa Está A sua disposição E falou assim Já tomei As minhas devidas Providências Aí foi O Ministério Público Solicitou Em 24 horas Entra e ganha Porque nós não temos Nada a temer Próximo requerimento Vereador Alessandro Bonifácio Requerimento De número 19 2015 Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Lima O vereador Alessandro Luiz Bonifácio No uso Das disposições Regimentais E das atribuições Que lhe foram Otorgadas Pela comunidade Nova Limense Vem pela presente Requerir aos membros Desta Augusta Casa Legislativa A apreciação E aprovação Deste requerimento Na forma que se segue Que esta Augusta Casa Organize uma homenagem Ao Bloco Mary Lou Pelos 30 anos De história De muitas alegrias Tradições E conquistas Nos nomes De sua atual Presidente Senhora Luciana Ricardo E vice-presidente Carlos Henrique Gonçalves Justificativa A sociedade Filantrópica E carnavalesca Mary Lou Entidade Sem fins lucrativos Foi fundada Foi fundada no dia 7 De setembro De 1985 E tem como Princípios básicos Conforme preconização Estatutária Promover campanhas Filantrópicas Promover blocos Carnavalecos Amparar a comunidade Carente Nova Limense Proporcionar ações De lazer A população De Nova Lima E amparar pessoas Enfermas Carentes Há 30 anos Nasceu a Mary Lou Com o que Como é popularmente Carinhosamente Conhecida E chamada O bloco Mary Lou Nome de fantasia Foi idealizado No bairro Retiro Em Nova Lima Por amigos Que tinham Por objetivo Unir os Fulhões Dos bairros Da parte alta Da cidade Retiro Cabeceiras José de Almeida E etc Para saírem juntos Ao encontro Do tradicional Bloco Dos sujos Que tinha Sua concentração E saída No bicame A composição Da entidade É desde os primórdios Formadas por voluntários E principalmente Abnegados Em promover O carnaval Em nossa cidade E comprometidos Em minimizar As mazelas sociais Físicas E humanas Da nossa cidade A ideia Do nome Surgiu Com muita Irreverência Da música Homônima Da banda Outrage Rigor Grande sucesso Na década De 80 O carnaval Do Merilu Como adesão Cada vez mais Consistente E numerosa De fulhões Não poderia ser Apenas um grupo De pessoas E se juntar Ao desfiro Do bloco Do sujo Nos domingos De carnaval É em discussão O requerimento Não, não, não Senhor presidente Ainda falta Uma folha inteira Desculpa Com pompa E suntosiedade O bloco Adquiriu o direito De nada mais Nada menos Abrir o carnaval De Nova Lima Na sexta-feira Impreterivelmente Às 22 horas Saindo do bairro Saindo da rua Padre Américo Coelho Seguindo a rua Padre Couto No retiro Passando pelo bicame Até a avenida José Bernardo de Barros Tendo como cenário O céu e a lua Como guia Paralelo Ao âmbito Carnavalesco Ao longo Destes 30 anos De existência A Merilu Trabalhou Com afinco E seriedade Auxiliando Pessoas carentes Através de campanhas Filantrópicas E de esclarecimentos São inúmeras ações Com o intuito De Aferir Recursos Materiais Financeiros E alimentícios Dentre muitas ações Todas as relevantes Todas com relevante Valor social Pessoal E moral Destacam-se Comoventes Campanhas Com finalidade Específica A entidades Como por exemplo SOS Tiago SOS Vanessa SOS Elaine SOS Rogério SOS 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 Alice Regina SOS João Gustavo E etc Que sensibilizaram A entidade E houve mobilização Em prol Da arrecadação Dos fundos Para delicadas Cirurgias E tratamentos E tratamentos médicos A Mary Lou Ainda se preocupa Com a conscientização Da sociedade E organizações Sociais E humanitárias Da população Promovendo as seguintes Campanhas Campanhas Do agasalho Onde o montante Arrecadado Destina-se A famílias Destina-se A famílias Carentes Proveniente Previamente Cadastradas Em registro Próprio Da entidade E as crianças De algumas Escolas locais Campanha De esclarecimento E orientação Sobre a importância Da doação De sangue Para salvar Vidas humanas Através Do SOS Vida Em parceria Com o Emominas Destinado Ao banco de sangue De hospital Nossa Senhora De Lourdes Campanha Em parceria Com a Ampare Entidade Que lida Com dependentes Químicos Que constitui Em levantamento De recursos Financeiros Para o tratamento Deste público Show da solidariedade Evento De fim de ano Para promoção De Natal Sem fome Através Da realização De diversos Torneios Esportivos E montagem De postos De arrecadação Para coleta De alimentos Posteriormente Repassados Ao comitê Da cidadania Contra a fome De nossa cidade Campanha Do voto Consciente Advertindo Alertando E orientando Os leitores Para a importância Do exercício Do sufrágio O bloco O bloco Merilu Foi presidido Por 22 anos Pelo fundador Silvio Márcio Do Rosário Posteriormente Por Gerson Do Rosário Marcelo Dorneres Silva E atualmente É presidido Pela senhora Luciana Ricardo Tendo como Vice-presidente Carlos Henrique Gonçalves Na expectativa De contar Com o apoio Dos nobres E diz Agradeço Em 27 de agosto De 2015 Assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio Em discussão O requerimento Em votação Senhor presidente Gostaria de solicitar O vereador Alessandro Para também fazer Assinatura do requerimento Senhor vereador Muito obrigado Senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Também Queria solicitar O vereador Alessandro Luiz Bonifácio Poder Estar Assinando Esse requerimento Junto com ele Senhor presidente Eu gostaria Também de solicitar O vereador Alessandro Coxinha Mesmo porque O Merilu É lá do meu bairro Do nosso bairro E nós também Damos apoio lá E parabenizar Realmente você Foi muito bem lembrado Muito obrigado Continua a discussão Em votação Os vereadores concordam Permanentos como estão Aprovado Dez votos Próximo requerimento Vereador Gilson Marques Requerimento Requerimento de número Dezesseis 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 Prestação De contas Detalhadas Referente ao Primeiro semestre Do ano Vigente Contendo especificação De gastos Contratos Incluindo os De pessoal Por prazo Determinado E convênios Vigentes E Respectivos Aditivos E suas Justificativas Juntamente Com cópias De empenhos De liquidação Realizadas No período Justificativa A presente Prestação De contas Foi requerida Em plenário Nos termos Do artigo 48 Da lei 101 2000 Visando A segurar A transparência Da gestão Fiscal Do legislativo Em relação Do requerimento Em razão Do requerimento A presidência Dessa casa Encaminhou Em data Do dia 23 De julho Ofício De número 161 2015 Acompanhado De fluxo De caixa Balancete Resumido Da receita Demonstrativo De receita E despesas Por fonte De recurso E por detalhamento Correspondentes Ao período De 1 de janeiro De 2015 A 30 De junho De 2015 O ofício Vem ainda Instruído Por certidões Firmadas Pela diretoria De contabilidade E assessor Financeiro E diretor De TI Certificando Que a prestação De contas Vem sendo Feita diariamente Através Do portal De contas Públicas Sobre a responsabilidade Do diretor De contabilidade E assessoria Financeira É o relatório Da análise Das contas Primeiramente Cumpre Destacar Que a elenca Que Primeiramente Cumpre Destacar O que elenca O capte Do artigo 48 Da lei 101 2000 Lei de responsabilidade Fiscal Artigo 48 São instrumentos De transparência Da gestão Fiscal Aos quais Será dada Ampla divulgação Inclusive Em meios Eletrônicos De acesso Público Os planos Orçamentos E lei De diretrizes Orçamentárias As prestações De contas E o respectivo Parecer prévio O relatório Resumido Da execução Orçamentária E o relatório De gestão Fiscal E as versões Simplificadas Destes documentos A transparência Na gestão Fiscal Dentre outros Objetiva A prevenção De riscos A correção De diversos De desvios Capazes De afetar As contas Públicas O cumprimento De metas E resultados Entre receitas E despesas Bem como Os limites Estabelecidos O princípio Da ampla Publicidade Encontra-se Também Esculpido No artigo 37 Capto Da Constituição Federal A prestação De contas Relaciona-se Principalmente A publicização Da origem E utilização Dos recursos Públicos No entanto Na prestação De contas Ora analisada Verifica-se Que as exigências Legais Não são Publicadas Na sua Totalidade As informações Contidas No portal Eletrônico Não abranjam Os componentes Essenciais Que permitem Que os entes Responsáveis Pelo controle Externo E interno Acompanhem E fiscalizem Aspectos Orçamentários E financeiros Do legislativo Antes Pelo Contrário O portal Na forma Que se Apresenta Dificulta Em muito Uma análise Detalhada Das contas Evidencia-se Que o referido Portal Disponibiliza Algumas Informações Sem contudo Apresentar Justificativa Para as contas Apresentadas Não possuindo Condições Para uma Efetiva Prestação De contas O portal Permite acesso Ao relatório De execução Orçamentária De forma Resumida E sem Detalhamento Das despesas Não verificamos A existência De disponibilização De informações Atualizadas Sobre licitações Realizadas Contratos E convênios Vigentes Com especificação De nome CNPJ Do contratado Descrição Do contratado Convênio Data Do início E fim Aditivos Realizados E suas Justificativas E valor total Detalhamento De pagamentos Efetuados Receitas E despesas Detalhadas Por tipo Faltam ainda Informações Sobre frota De veículos E consumo Com especificações Do consumo De combustíveis E gastos Com manutenção Da frota Não foi Contatado Também A existência Do link Capaz De disponibilizar Formulário A ser preenchido Pelo usuário Do portal Com o objetivo De solicitar Informações Não encontradas Durante o acesso E suposto Solicito Encaminhamento Ao meu gabinete De prestação De contas Detalhadas Referente Ao primeiro Semestre Do ano Vigente Contendo Especificação De gastos Contratos Abre parênteses Incluindo Os de pessoal Por razão Determinado Fecha parênteses E convênios Vigentes E respectivos Aditivos E suas Justificativas Juntamente Com as Cópias De empenhos E liquidação Realizadas No período Nova Lima 8 de setembro De 2015 Assinou Vereador Gilson Antônio Marques Em discussão Requerimento Vereador Gilson Marques Em votação Os vereadores Que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Dez votos Senhor presidente Com a palavra Vereador Eu tenho Eu tenho um requerimento Verbal Se o senhor Conceder Concedido O requerimento É ao executivo Que ele agende Essa semana Se possível Uma reunião Envolvendo O sindicato Esta casa Para que a gente Defina Os rumos Que a cidade Tem que tomar Uma vez Nós estamos Vendo um estado De greve E a gente Não vê Uma solução A gente Não consegue Enxergar Um caminho E isso Tem largado A cidade Apreensiva Tem largado Todos nós Acreditam Então É aquele agente Que agende Essa reunião Para esta semana Por gentileza O requerimento É nesse sentido Obrigado Em discussão O requerimento Do vereador Flávio Quero 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 Parabenizar O senhor Por esse Requerimento Que realmente O prefeito Tem que Tomar As rédeas Sobre A greve E tem que fazer Realmente A abertura Porque É muito Sofrimento Principalmente O funcionário Público Em votação Os vereadores Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Dez votos Quarta parte Tem um verbal Presidente Tem um verbal Também Desculpe Vereador Alessandro Bonifácio Que seja Solicitada A secretaria Competente Do executivo Forneça Todo contrário De licitação Das ambulâncias Porque Eu quero Tirar dúvida Será que Minas Gerais Não tem Uma empresa Que possa Ganhar A licitação De ambulância Tem que ser Lá de Duque De Caxias Lá no Rio Nem um imposto Fica em Minas Um imposto Fica lá no Rio de Janeiro Então eu estou Pedindo Prestação A prestação Como que foi o processo Citatório Ao executivo Obrigado Em discussão O requerimento Do vereador Alessandro Bonifácio Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Dez votos Tem um requerimento Também senhor Próximo requerimento André Vieira Eu queria fazer Mais um requerimento Aproveitar Que já vai Me Me enviar O contrato Que eu solicitei No requerimento Por escrito Eu queria também O contrato E o processo Solicitatório Dessa casa Com a Eletro Carvalho Então eu gostaria Que fosse Encaminhado junto Pro Pro meu gabinete Esse contrato Com a Eletro Carvalho Que presta serviço Eu quero só ressaltar aqui Que como eu falei Na semana passada A caixa de e-mail Entra de denúncia Enche de denúncia Enche Enche Então como Foi apontado aí Mais uma denúncia Então eu quero Averiguar Antes de falar Qualquer coisa Então eu queria Que enviasse Pro meu Gabinete Solicitar Que o senhor Consultasse plenária Acerca desse Desse requerimento Em discussão O requerimento Do vereador André Vieira Em votação Os vereadores concordam Permaneçam como estão Aprovado Dez votos Quarta parte Apresentação De oradores Escritos Primeiro André Vieira Ângela Lima Nélio Aurelio E José Guedes Com a palavra Do André Vieira Muito bem Primeiramente Eu quero mais uma vez Ressaltar aqui Que Eu não tenho nada Pessoal Contra a pessoa Do Fred Muito pelo contrário Mais uma vez Eu quero ressaltar Que eu acredito Que estou fazendo Um benefício Porque como foi dito Aqui Fica esse burburinho E esse burburinho Não é agradável Principalmente Porque a impressão Que se dá É que a gente Fica Acobertando Como foi falado E foi publicado De forma Bem detalhada Então eu achei Por bem Pedir O contrato Para que a gente Possa analisá-lo As minhas questões Em relação Ao Presidente Dessa casa De ele não Comunicar É outra Também Não tem nada A ver Com a questão Da TV Banqueta Que eu Ressalto Que presta Um excelente Serviço Para essa casa Que eu já Parabenizei Várias vezes E estou Reiterando Aqui mais uma vez Acredito Piamente Que está Tudo bem E vou Averiguar isso E quero Crer que esteja Tudo bem No poder do cargo Então muitas Das vezes A gente é Atropelado E A gente está Fazendo questão De pontuar Aqui O que está Errado Porque essa Casa aqui Essa casa aqui Existe O regimento Interno Está aqui Nas minhas mãos E existe A constituição Do município Tem a constituição Federal E existe A constituição Do município Que é a lei Orgânica Do município Então quando a gente Fala aqui Que está Que está Sendo atropelado O regimento Interno É justamente Porque a gente Está estudando Isso Desde que eu Assumi Eu confesso Que eu não Conhecia Nada E muitas Coisas a gente Foi aprendendo Aqui No decorrer Das discussões Então quando a gente Vai verificando Que as coisas Estão erradas Então a gente Tem por obrigação Tentar consertar Eu estou tentando Fazer isso Em todas As comissões Que eu estou Fazendo parte Aquilo que eu vejo De errado Eu tento É pontuar E realmente É muito fácil Chegar aqui Para a câmera Para a câmera E dizer Que está Tudo certo Que eu estou Causando Que é do meu Feitio Acabar a reunião Isso foi uma mentira Descarada Desse presidente No que ele fez Na reunião passada Eu saio do plenário Quantas vezes quiser Ele já saiu comigo Outras vezes Então isso daí É praxe Normal Eu não concordava Com o que estava Sendo feito E saí Como agora mesmo Teve vereadores Aqui que saíram Porque entenderam Que não queriam Nem entrar Nessa discussão Da TV banqueta Então teve dois vereadores Que saíram E todo mundo viu Isso faz parte Do jogo político Dessa casa Essa casa é uma casa De debate De discussão Então eu tenho visto Algumas coisas erradas E eu sou obrigado A pontuar Como por exemplo Um absurdo Vereador Silvano Que é o secretário Dessa casa É um absurdo Aqui no regimento Aqui no regimento Da casa Fala que os documentos Eles tem que ser protocolados Na secretaria O presidente Tirou o protocolo Da secretaria Colocou dentro Da presidência dele E se eu quiser Protocolar um documento Se ele não estiver lá Ou no protocolo Isso é errado Ele está infringindo O regimento interno Então o certo É o documento Ser guardado Pelo secretário E ser protocolado Na secretaria Desde que ele assumiu Ele tomou essa posição Isso é errado Isso é errado Então ele não tem O poder de fazer isso Ele tem a obrigação De cumprir O regimento interno Então todas as vezes Que o regimento interno Estiver sendo infringido Eu tenho obrigação De colocá-lo De colocar aqui Até para corrigi-lo Até para corrigi-lo Continuar a reunião Sem coro Ele continuou A reunião Sem coro Então É que se fique Bem claro Por que que as vezes Eu fico nervoso aqui Por que Aí vai tentar usar Dar a palavra Por que que agora Eu estou falando Tranquilo Porque eu no grande expediente Ninguém pode me interromper No grande expediente Segundo o regimento interno Enquanto não for lido O próximo expediente Qualquer vereador Ainda tem cinco minutos De fala Então já teve aqui Grande expediente Se criou essa cultura Na casa De que depois do grande expediente Ninguém mais fala E isso não está No regimento interno Isso não está Vereador Então eu já fui Tolido de falar aqui Porque eu fui agredido Durante o regimento interno Me senti No direito de defender E foi dito assim Não você não vai falar Se quiser fala na semana que vem Mais uma vez Está infringindo o regimento interno Porque isso não fala aqui Isso não fala Você tem obrigação O vereador Ele tem obrigação De cumprir a lei Por que o prefeito Está todo enrolado Aí agora Porque ele tem obrigação De cumprir a lei De responsabilidade fiscal Que dá a ele o direito De gastar Uma determinada porcentagem Do dinheiro Que ele arrecada Com a folha de pagamento Então como a arrecadação caiu E houve má administração Aí se tornou Esse embrólio todo aí Ele é obrigado A Tanto que eu deixei Até as coisas Que eu estava Pontuando e criticando De lado Porque o barco Está afundando Agora não adianta Querer fazer politicagem Em cima disso E eu me prontifiquei A ajudá-lo no que for preciso Porque não adianta Ficar batendo aqui Ficar dizendo que ele está errado Todo mundo já está cansado de saber Agora tem que arrumar uma solução Essa é a minha posição Essa é a minha posição E ninguém vai mudar Discordei na semana passada Eu já expliquei aqui Por conta da questão partidária Me dou muito bem Com Engraçado Me dou tanto bem Com o presidente do PT Como o presidente do DEM Como o presidente De todos os partidos aqui Tive aqui A minha posse aqui nessa casa Como presidente do PRB E todos me prestigiaram E eu considero todos Então é uma briga que a gente não entra Então que fique bem claro Que a nossa posição aqui É Cumprir Fazer cumprir A lei E o regimento interno E é obrigação do presidente da casa Cumprir o regimento interno Ele não está acima da lei Ele não está acima da lei A Dilma não está acima da lei Ninguém está acima da lei Então Não é porque eu sou vereador Que eu posso qualquer coisa Não Eu tenho que obedecer a lei Que fique bem claro isso Então nós não temos nada pessoal Mais uma vez Eu falo aqui E também Aqui tem uma Existe uma mania aqui De um tomar Querer tomar do outro Falar Pô, eu tenho que parar Com ele Para nada Isso é normal Aqui, olha Eu já briguei com o vereador Nero O vereador Nero já brigou comigo Hoje eu estou bem com ele Já briguei com a vereadora Angela Hoje eu estou bem com ele Só não briguei com o doutor Fausto Porque com o doutor Fausto Ninguém briga Mas Como eu estou falando aqui Brigar Não é Não é brigar De forma Eu sou É que é política pessoal Não tem nada disso não Que é normal Eu fiz parte do grupo Que apoiou o presidente E que deu a ele a cadeira Brigamos aqui com o exidente Para uma guerra Tudo dentro do campo político A gente brigou com o exidente Isso tem que ficar claro Isso aqui é casa de debate Isso aqui é casa de discussão Ninguém quer teatro aqui não Ninguém quer Que é Que é A cidade está o que está Por causa disso Falta é transparência Então se quiser discutir No campo político Vamos discutir Tem problema nenhum Não tem problema nenhum Dentro do campo político Nós vamos discutir Entendeu? Enquanto eu entendi Que era melhor Me arrependi Mas tudo bem Me arrependi Mas tudo bem Quantas pessoas não se arrependeram De ter votado também No governo federal É assim mesmo A política é assim mesmo Uma hora você está de um lado Outra hora você está do outro Eu me lembro Quando terminou o mandato A eleição Eu até elogiei O Vitor Penido Que eu apoiei a chapa dele E eu falei Nem sei se a gente estará Sempre do mesmo lado Porque a política Ela é complexa Mas eu o respeito Como também respeito O Carlinhos Rodrigues Então que fique bem claro Que a nossa posição aqui Ela é muito transparente Eu peço até desculpa Que às vezes a gente fala Mas é só a minha maneira mesmo De falar Quem me conhece Sabe muito bem Que a gente A gente é da paz O que a gente quer É que a coisa seja Como dizia o Caetano Veloso O certo é saber Que o certo é certo Obrigado Próximo vereador Vereadora Angela Lima Boa noite Vereadores presentes Boa noite público Eu quero ratificar Suas palavras Vereadora André A respeito Da gente não poder Pronunciar Após A fala De um De um vereador No grande expediente Quando isso Está dentro do nosso regimento E o senhor Não imagina O que aconteceu Numa reunião Aquela reunião Que eu pedi Para sair Da vice-presidência Da casa Os nossos microfones Foram desligados Durante a fala Do presidente Os nossos microfones Foram desligados Bem Mas eu quero Mas eu quero aqui No grande expediente Rapidinho Cumprimentar O nosso presidente O presidente Que está É É Dirigindo os trabalhos Da CPE Do qual eu sou Relatora Cumprimentar Você presidente Porque você Pediu Para o presidente Da casa Não contratar Advogado externo O senhor pediu Para o presidente Indicar Advogados Dessa casa E ele indicou O doutor Luzimar Santos E o doutor Moisés Gonçalves Então nós vamos trabalhar Com dois vereadores Da casa E isso é muito importante Dois advogados Da casa Isso é muito importante Sabe vereador Porque tem uma cidadezinha Aí do interior Que contrataram Temporariamente Advogado externo Para acompanhar Os trabalhos Que estavam sendo Discutidos Na casa E olha Que o caso Está na promotoria Pública O promotor Quer saber Por que Que contrataram Advogado externo Uma vez que A casa Essa câmara Nessa cidadezinha Do interior De um estado Aqui Do Brasil Tinha muitos Advogados Então o senhor Está de parabéns Por o senhor Pedir Que a gente Seja assessorado Por advogados Dessa casa Muito obrigado Próximo Vereador escrito Nélio Aurélio Só queria Não vou gastar Nem um minuto Porque Até a casa Já está Já está quase na hora Eu só queria É aqui Parabéns ao Vereador André Vieira Pelas palavras dele Bastante incisiva Que lá atrás Eu já vinha Recomendando isso E eu Realmente Eu tinha Cansado O regimento Ele nunca foi cumprido Ele tem que ser cumprido Em cima da íntegra Tem um artigo No regimento Interessante Que ele fala O presidente Da casa É obrigado A cumprir A lei Cumprir o regimento Zelar pela casa Pela segurança Enfim Várias e várias Recomendações dentro dele Então De uma forma ou de outra Isso vai ter que chegar De uma forma ou de outra No lugar certo Porque O regimento Está para ser cumprido E como Parabéns ao Pessoas palavras E Só comentando O assunto da Vereadora Angela Lima Vereadora Nas datas Na época de hoje É muito bom Nós ter vereador Da casa Para mexer na CPI Porque o dinheiro Está curto Para todo lado Mas nunca é recomendável Porque sempre O presidente da casa Ou o outro Que passou Eu mesmo Que estive por aqui Sempre o presidente Tem um certo poder Dentro Do trâmite da casa E o processo De uma CPI Ela não fica Sem desconfiar De ninguém Porque quem sou eu Para falar De algum Divogado da casa Mas ele não fica Legitimado Como bastante Clareza De a gente Ter a certeza Que a população Saiba Que isso vai ser Apurado Certo Porque todo ambiente Que a senhora Levanta de manhã Vai tomar um café Conhece O dono do bar Sempre cria É um ambiente Aqui também Quem sou eu Mas nos dias de hoje Até que valeu Parabéns ao Vereador Alessandro Bonifácio Economizou dinheiro Nos dias de hoje Da casa Mas se tivesse Condição Nunca é recomendável Isso Seria interessante Um escritório Bastante capacitado E que possa ir a fundo E apurar E sem ter interferência Nenhuma Nem da casa E muito menos De algum vereador Obrigado Atropelar O regimento interno No passado Ter TV banqueta Quem transmite Para a população Em tempo real Em tempo real Todas as reuniões Transmitindo Transmitindo reuniões As reuniões Em especial Em especial O senhor Doutor Moisés Tomás Nosso advogado Indicado pelo Vereador André Vieira E que brilhantemente Cuide de todos os processos De contratação da Câmara É assim que a Câmara É assim que a Câmara É assim que a Câmara trabalha Com transparência Total E observações Das leis Quero dizer Quero dizer Para todos os vereadores E todo o público De Nova Lima Eu tenho certeza Que o contrato com a TV banqueta Está correto Quero dizer Que Antes Era uma filmagem Trabalhava-se Na TV banqueta Aqui nessa casa Somente um funcionário Hoje são três Com duas câmeras Equipamentos E tenho certeza também Que Não É O contrato Não foi exorbitante Foi dentro de De Uma cotação Olhando o preço De outras TVs Que Foram convidadas E não se interessaram Convidados por escrito Pelo nosso assessor E não interessaram Então Tem 22 anos Que eu Estou aqui com o vereador Requiri Seis CPIs Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo Para eles com ninguém Eu tomo minhas atitudes Pensadas Posso até demorar um pouco E Para finalizar Quero dizer Que as pessoas Que estão tentando Atrapalhar O meu trabalho Aqui Não vão conseguir É Um absurdo O que estão fazendo Com Essa presidência Fofocas na rua Inventando Inventando coisas Que não existem Aqui dentro Então peço Encarecidamente As pessoas Trabalhem comigo Que não errem Principalmente Nas coisas da Câmara Porque Aqui na Câmara Municipal Nova Linha Peço bem atenção Tem vereadores Aqui Que estão tentando Desviar o foco Da prefeitura Tem todo o direito De fiscalizarem Essa presidência Não Negarei Uma página Sequer Qualquer que seja As pessoas Que requisitarem Os documentos da Câmara E volto a frisar Que Em Nova Lima O pobre Quando sobe Um pouquinho na vida Tem aquelas pessoas Que querem pisar No seu pescoço Só que eu não vou Abaixar a cabeça Não vou abaixar Que meu pai Quando nasceu Diz Nasceu um homem E eu quero Dizer para vocês Eu tenho 22 anos Aqui Aponte um roubo meu Um desvio meu Eu Não vou aceitar Molecagem Tentando Me apunhalar Pelas costas As vezes As pessoas Que me Me orientam Aqui dentro Zeguias Tenha calma Eu estou calmo Total Eu não estou nervoso Não Meu modo de falar É esse Para finalizar Eu vou cumprir Um mandato Apesar Que Todo dia Todos os dias Eu recebo notícias Que estão querendo Me Tirar da presidência Para me tirar Da presidência Aqui Terão que ter Motivos Se eu errar Tem mesmo que me tirar Eu tenho que sair Mas não venha Com picuinha Com conversinha Fiada Que tem muito Aqui dentro Contra Esse presidente Que trabalha Todos os dias Todos os dias Praticamente Eu venho aqui Na câmara Porque aqui Não é fácil A câmara É muito grande Nova Lima É muito grande Então Eu Peço Encarecidamente Os meus assessores Que Vigiam Mais de perto Ainda Porque Estão Em cima De mim Igual Urubu Na carmissa Boa noite A todos Solicito Solicito A presença De vocês Principalmente As pessoas Que todas as noites De terça-feira Vem nos prestigiar Aqui Venha Assistir As reuniões Da câmara Para ver Quem é quem Aqui dentro Obrigado Obrigado Obrigado.